Repelente, água, protetor sol. Oi gente, beleza? Eu tô conferindo tudo aqui porque hoje o Tamo Junto promete. A Cátia tá de férias e hoje eu vou dominar geral e te levar pra uma aventura incrível, só eu e você. A gente finalmente vai conhecer o PMP, o Projeto de Monitoramento das Praias da Bacia de Santos e conhecer como é o resgate de animais pela equipe de pesquisadores da Univale. Não conhece ainda? Então vem comigo! A Cátia tá de férias. A Cátia tá de férias. A Cátia tá de férias. A gente acabou de chegar do monitoramento E agora a gente vai conversar com o oceanógrafo Jefferson Dick Que é coordenador da unidade de penha do PMP Jefferson, tudo bem? Conta pra gente o que é o PMP e o que ele realiza Oi, Fidelis Então, a nossa atividade é uma condicionante do licenciamento ambiental Das operações de óleo e gás na Bacia de Santos, no pré-sal As nossas atividades, dentre elas, estão o recolhimento e atendimento De animais marinhos encontrados vivos e mortos na praia Animais vivos vêm pra reabilitação quando eles estão debilitados E animais mortos a gente estuda pra entender a causa da morte E também pra entender a condição de saúde desses animais Beleza, então a gente pode conhecer? Com certeza Beleza, acompanhe Beleza E aí E aí Se inscreva no canal. Caramba, como esse projeto é importante. Dá um orgulho de estudar na Univalle, né? E sabia que você também pode ajudar? Se você encontrar animais marinhos vivos ou mortos nas praias, você pode ligar para o resgate nesse 0800 que está passando na sua tela. Já pensou que incrível salvar um bichinho? E antes de terminar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Beijo, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!